Advogado Cândido Albuquerque, o senhor está com um grupo apregoando que é preciso agora uma mulher assumir a OAB Estadual. É isso mesmo? É exatamente isso. É uma necessidade que isso ocorra. O ano passado, a OAB aprovou uma resolução dizendo que cada conselho da OAB deverá ter 30% de mulheres. Então, significa dizer o seguinte, nós queremos fazer inserção das mulheres. E a melhor solução hoje é você eleger uma mulher para presidir a instituição. Nós temos mulheres que são vocacionadas, que são líderes e que, portanto, é o momento de se eleger uma mulher. E o que eu estou pregando é isso, é que não existe um nome ainda, nós estamos construindo um nome dentre vários nomes muito bons que a OAB existe. E por que nós precisamos combater muitas coisas na OAB? Notadamente a corrupção que hoje está um negócio grave. Até hoje ninguém sabe quem são os advogados envolvidos. Os advogados foram conduzidos, a OAB não apurou nada. A venda é eliminar isso? A venda é eliminar, então nós precisamos corrigir essas coisas. Então, eu acho que está na hora de uma mulher presidir a nossa entidade. É isso que eu estou defendendo hoje. Mas por que? É uma renovação apenas ou não? Uma renovação e uma mudança de rumo. Eu não gostei da postura da OAB com relação às liminares, à venda das liminares. Foi a primeira vez no Brasil que um magistrado denunciou os próprios colegas. E a OAB não entendeu aquele grito de socorro do então presidente. O presidente deu um grito de socorro, pediu apoio da sociedade. E pela primeira vez a OAB, que sempre foi uma lutadora em defesa da ética e da decência, a OAB ficou contrária. Ela interpela, não é isso? Inclusive, interpelou o presidente e acabou passando por um momento de profundo constrangimento. Porque três dias depois os advogados foram conduzidos para depor. E a relação do nome dos advogados? Os advogados corretos estão pagando preço caro. Por quê? Porque como não se sabe quem são os advogados que estão de fato envolvidos, até os honestos estão pagando preço. Nós precisamos corrigir isso. Essa mudança de rumo é histórico. No Brasil, sempre a OAB denunciou atos de corrupção no judiciário e o judiciário negou. Agora, o judiciário denuncia e a OAB nega. Essa mudança de posição foi muito feia. Nós estamos pagando um preço muito caro.